salve família então vamos fazer uma viagem agora também para araguaína família está em casa dá um salve Micaele então vamos colar lá em Araguaína na casa do Amorim está fez a mini ramp vai fazer a inauguração da mini ramp vai fazer uma PVT lá uma festinha é isso aí vamos lá curtir dar um rolê na mini é isso aí segue a viagem dei o marculino aí ó atrasado como sempre bora bora chegando em Araguaína City oito horas de viagem agora colar ali na casa da Amorim e só sossego agora agora é só lazer Eeeeh! Primeiro total! É isso! Honestamente, você vai ver as imagens? Nós estamos aqui para dar uns testes, as primeiras batidas é nós, né? Vai ficar já na história. Não, eu que bati a nossa primeira vez. Eu vou ver quem inspirou. Nós. Na hora. Estamos juntos, estamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cestou o caralho. Cestou. Dá um salve aí, ó. Chama. Ele é amarelo. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ali no parque, no Simbá. Vamos dar o rolê lá. Estamos dando um tempo aqui na pracinha. A pracinha é da hora. O chão é ruim. Só que as bordas tudo de mármore. e não sei se vai dar de pegar nada não, mas estamos aí. Vamos lá. 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 o pico escureceu bora bora eu acho que eu filmei o pico escureceu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho